Fala tchutchucos e tchutchucas! Estou aqui novamente com mais uma série de imagens, fotos, cartazes da internet. Imagens que eu achei engraçado que você também poderá se divertir. Então curta essas imagens e acompanha esse vídeo aí que eu fiz junto com a minha filha. Vamos lá. Frango bovino é o título. Frango bovino. E olha a foto. R$3,99. Tá bem barato esse frango bovino. Agora, como será um frango bovino? Como assim? Porque... Ah tá! Ó, o frango, ele é uma ave. Ele é uma ave? Certo? Ele bota ovo. É. Quando é carne de frango, é carne de frango. Quando é carne bovina ou bovino, corte bovino, é de boi. Só que esse aqui misturou. É um frango bovino. Eu pesquisei na internet e encontrei essa imagem, ó. Um frango bovino é esse. Um frango com cabeça de boi. Ou esse aqui, ó. Que é um frango do tamanho de um boi. Encontrei essas duas. É a única justificativa, né? O quê? É um frango ou vinho. Não, bovino. Bovino quer dizer que é frango... É um frango com carne de boi. Eu não falo piada, mas eu vou cantar. É. Vamos ver a próxima? Qual que é o título? Sim. Fui almoçar. E a foto é essa aqui, ó. Moçar. Aí, eu não entendi exatamente o significado. Eu fiz uma pesquisa no Google pra ver o que significa moçar. E moçar significa isso, ó. Torcer e amassar olhinho com as mãos. Especialmente para limpar as praganas ou arestas. Quem é pragana? Arestas, a gente sabe que é tipo as bordas, os cantos, as beiradas e tal. Mas praganas eu vou ficar devendo pra vocês, tá bom, gente? Porque não tem a ver. Se você foi almoçar, almoçar, nem isso significa que torceu o linho e tal. Eu acho que a pessoa tava com fome, hein? Olha, eu estaria certo se tivesse um tracinho na frente do livro. Porque aí ia parecer que não coube na linha e aí terminou embaixo. Porque quando não cabe na linha, você põe... Ah, não, mas tá errado porque é almoçar. Almoçar. E é com C cedilha ainda. Almoçar. Então, tá errado. Tá totalmente errado. Totalmente errado. Almoçar. Próximo. Vamos ver. Guaraná Poderoso é o nome. Guaraná Poderoso. O que é? Servimos suco natural do pó do Guaraná a flordesíaco do Amazonas. Essa flordesíaco, eu pesquisei no Google, não apareceu nada que mostrasse essa flor. Nenhum lugar eu achei essa flordesíaco. Eu não sei se há uma flor específica, mas eu tenho um amigo lá em Manaus, eu mandei uma mensagem perguntando se tinha alguma coisa a ver flordesíaco. Ninguém conhece essa flor, não existe. O Google também não sabe. A internet nenhuma, ninguém sabe. E eu acho que a pessoa só, de repente aqui, só assassinou a língua portuguesa mesmo. Porque o certo seria afrodesíaco. Mas... Afrodesíaco. Afrodesíaco, mas ele escreveu aflordesíaco. Se você encontrar esse suco em algum lugar, eu aconselho você a não beber, porque essa flor pode ser tóxica e venenosa e você pode passar mal com isso, viu? E ela não existe. É. E ela não existe. E quando o Google tem ela, você pode fazer que está no lugar. Guarda-chuva emperrado. Vamos ver. Olha lá. A pessoa está na chuva. Com o guarda-chuva fechado. Com o guarda-chuva fechado na cabeça. Mas... Está bem. É. Eu não entendi exatamente por que. Talvez a chuva passou. Mas mesmo se a chuva tiver passado, o que ele está fazendo com o guarda-chuva na cabeça? Deu que está pesado. Ele gosta de ficar carregando o balde. É, é uma figura esse cara. E é isso. Um grande abraço. Muito obrigado. Deixe um curtir se você gostou. Se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações. Sempre teremos vídeos aqui divertidos para você. Valeu! Valeu!